O destino de quase todas as religiões tornarem-se, por assim dizer, desnaturalizadas, deturpadas. Conforme se espalham e se desenvolvem, afastam-se de seu espírito originário e seus elementos mais populares e espúrios vêm à tona, seus traços menos severos e menos essenciais, mais distantes do plano metafísico. Praticamente nenhuma das grandes religiões históricas escapou a este destino, e também não escapou a ele, o budismo. 2.500 anos após a morte de Siddhartha Gautama, o ocidental diz que o mundo deve escolher entre a bomba de hidrogênio e sua mensagem, identificando assim a mensagem do Buda com o pacifismo e o humanitarismo. Os ocidentais têm sido quase unânimes em avaliar essa mensagem como uma doutrina sentimental de amor e compaixão universal. Uma doutrina alinhada com a democracia e a tolerância, admirável por sua liberdade de dogmas, sua ausência de ritos e sacramentos. Quase uma espécie de religião secular. É verdade que essas distorções apareceram muito cedo na história do budismo. Mas, embora possa parecer audacioso de nossa parte, não hesitamos em dizer que se trata de uma falsificação da mensagem do Buda. Uma versão deteriorada. Não como a original, adaptada aos homens viris, de pé e com a cabeça erguida, mas para homens cansados, em busca de fuga e alívio espiritual, para os quais a lei e a disciplina de uma religião positiva são muito severas. Se o budismo, tomado em suas formas originais, não pode ser chamado uma religião, é porque se encontra originariamente acima do que se entende como religião, como religião exotérica. Ele tem um caráter preeminentemente iniciático e exotérico, e, portanto, ao contrário da religião exotérica, só é acessível a poucos, a um grupo seleto. Ele não é, portanto, como uma estrada aberta e larga, como se supõe na denominação Mahayana, mas um caminho estreito, reservado a uma minoria. Isso está evidente em muitos registros. Quando o príncipe Siddhartha teve a revelação da verdade do caminho, resolveu não ensiná-lo, não espalhá-lo, e somente pela intercessão de certas divindades, como Brahma, foi, enfim, persuadido a fazê-la. Aqueles qualificados para receber a doutrina são chamados de Arya, os nobres. Buda se opôs a aceitar a dimensão de mulheres na ordem. E aqueles que gostam de verem sua atitude crítica com relação ao sistema de castas, ou, mais especificamente, a casta já corrompida dos brahmanes, a evidência de um espírito igualitarista e universalista, não poderiam estar mais errados. Estes confundem o que é uma libertação da estrutura social, uma libertação de tipo ascendente e transcendente, ou seja, para cima e para além das castas, para o princípio hierárquico das próprias castas, com uma falsa libertação de tipo descendente, ou seja, para baixo, para fora do raio de atuação do princípio hierárquico, com uma dissolução no pré-hierárquico, no amorfo. Ora, Buda manteve, por exemplo, a designação de Brahmane, porém opondo ao verdadeiro Brahmane os falsos Brahmanes. Uma afirmação do princípio hierárquico, portanto, não uma negação deste. Se ao falar do budismo pode-se falar de universalismo, trata-se então do universalismo dos picos, não o universalismo promíscuo da base. A redução do budismo a meros ensinamentos morais parece o cúmulo do absurdo para quem se lembra da parábola canônica da jangada. Em nenhuma tradição espiritual mais do que no budismo, é tão fortemente enfatizado o caráter puramente instrumental e provisório da moralidade. Como se sabe, todo o corpo de regras morais, como o bem e o mal, Dhamma e Adhamma, foi comparado pelo Buda a uma jangada que é construída para cruzar um rio, mas que seria ridículo arrastar consigo na outra margem quando a travessia já se concluiu. Ao contrário de uma moralidade absoluta ou de um imperativo categórico kantiano, a moral de Buda tem um valor apenas instrumental. Milarepa teria dito, em minha juventude cometi alguns atos negros, na minha maturidade cometi alguns atos brancos, mas agora, agora rejeitei todas as distinções entre o negro e o branco. Uma concepção como a ocidental, expressa pelas palavras Deus é amor, com a consequente absolutização deste sentimento, seria para a autêntica doutrina budista um absurdo. O amor e a compaixão são meros detalhes acessórios da obra que visa a libertação. Um alargamento ou abertura de alma que pode favorecer, em alguns casos, a ruptura de nível e o súbito lampejo de iluminação. Fora deste valor instrumental, o amor e a compaixão revelam-se como empecilhos, formas de apego das quais o aspirante deve se livrar. Frente as formas exotéricas assumidas pelo budismo, o Zen budismo representa o retorno às origens. Ele foi para o budismo, o que o próprio budismo havia sido para o brahmanismo degradado. O Zen põe em relevo o valor essencial da iluminação. O estado de iluminação em Nirvana não significa um êxtase evanescente, uma fuga, ambição de uma alma cansada que busca repouso. A iluminação não é um sono que vem refrescar um ego exausto. Pelo contrário, é a vigília absoluta, é uma forma superior de liberdade e uma dimensão superior da ação. O figurino humanitarista, pacifista e vegetariano do budismo é uma distorção. E, em todo caso, sua aceitação jamais poderia ser compulsória. Um samurai ou um kamikaze poderia muito bem ser um budista autêntico. Em um livro em que um capelão budista escreve os dias dos japoneses condenados à morte pelos americanos, vemos muito bem como esses homens morreram sem convulsões, sem arrependimento, em perfeito estado de graça budista. Homens que, se não eram, como afirmavam os vencedores, criminosos de guerra, certamente não eram como delicadas e tímidas flores do campo. Aqueles que experimentaram aquela transformação interna fundamental, aquela ruptura de nível que é a característica essencial da realização budista, estão na posse de uma calma inabalável, inabalável, uma certeza incomparável, que nem mesmo os tempos da bomba de hidrogênio ou outras maldades do mundo moderno, podem perturbar. Uma firmeza que pode ser preservada acima de todas as tragédias e todas as destruições, mesmo quando a parte humana e ilusória do homem está envolvida. É nessa direção, e não em outra, que está a mensagem que o budismo pode ter para os nossos dias. Música 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 Música